Ei, os dois parem! Temos que ir rápido! Estão fazendo o quê? Deixa aqui mesmo, isso só vai atrapalhar! Não, me dá! Eu vou levar! Além do mais, você vai ficar cansada e sou eu que vou ter que carregar! Se coloca no meu lugar! Eu não quero ficar carregando essa coisa e passar pergunto! Não, eu vou levar! Eu falei pra deixar em casa a orgulha! Se a gente não sair, a gente vai chegar atrasado na cerimônia! Não, é meu! Essa não! Agora eu me ferrei! Já chega! Olha, desculpa, mas se você não tivesse puxado tão forte aí... Os olhos dela parecem com os da mamãe! A Imaori surtou! Ela é muito forte! E de repente ela ficou assustadora! Ela tá vindo! Boruto! Não, mira! Biakugan? O que tá acontecendo aqui? Não ationa! Irmãozão? Parece que são pontos de chakra travados! Você tá brincando de esconde-esconde? Ele vai ficar inconsciente o dia todo! Mas quem fez isso? Eu não fazia ideia de que a Imaori era tão perigosa quanto fica brava! Irmãozão! Você tá aqui? Eu achei você! Naquele dia, eu jurei que não ia deixar ela brava nunca mais!